Eu vou pegar má... Uh, Bidu! Hehehe! Te pegamos ultimamente, Rex Sevilla! Ah, tá de brincadeira! Eu tento dominar o mundo, só que... Só que os seus... Só que... Chega! Me dá um... Sei lá... Não! Você podia falar, me dá um soco! Me dá um soco? Seja o que que for! Não, porque... Tá cheio de... Piquedos! Posso não deixar porcarna? Tô quase! 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 Tô. Você entendeu, veio? É verdade. Pois é, às vezes não. Você entendeu, veio? Ah, agora os eutei! Agora eu saoquei! Agora todas as peças são fechadas. Tu me irrita! Tu enteça nervoso! Eu caio da escada! Aquele maluco... É muito maluco. Ninguém está aqui Tá bom Se inscreve no canal E vê parte 4 mais tarde E hoje o João faltou na escola Por isso que ele está fazendo esse vídeo Então Eu quero te pedir Para vocês se inscreverem no canal E dar like Obrigado Pelos 40 inscritos E fui